Música Buenas noches personales, tudo bem com vocês? Uma boa noite para você que está em casa, saindo dessa quarentena, graças a Deus. Espero que tudo esteja bem com vocês, apesar de, lamentavelmente, muitas pessoas terem virado anjinhos e terem nos deixado. Mas, enfim, espero que nós, brasileiros, nós, homens, mulheres, crianças, senhores, senhoras, não importa, que a gente consiga cada vez mais nos aproximar. Pelo menos a minha concepção de aproximação do ser humano aumentou demais, já era muito grande, hoje é o máximo, ok? Parabéns aí a todo mundo que ajudou, a todos, né? Tem um amigo meu chamado Rani Issa, uma figura muito querida, que montou uma empresa para tomar, para fazer comida, para ajudar as pessoas aí nas semanas passadas. Então, é demais isso. Aliás, está aqui esse print que vocês estão vendo, é o print do que ele criou, dessa associação. Eu espero que todos vocês também os ajudem, os ajudem a poder ajudar os outros. Parabéns aí ao Rani Issa, atual presidente da Tech Bond, uma das grandes empresas que ajuda todas as donas de casa, né? Enfim, mas é isso aí. Bom, gente, o seguinte, a matéria agora tem a ver com estética, né? Você que, como eu tenho 60 anos de idade, você sabe que eu cuido toda da minha estética, muita gente faz isso, não só quem trabalha com televisão, tanto as mulheres e agora muitos homens, né? Fazer botox, cuidar, preenchimento, enfim, tem uma série de situações que você tem que fazer. Doutora Luane, que deixa o Tava Mesquita parecido com quem? Com George Clooney? Richard Keir? Com o Tiririca? Confira aí. Doutora Luane, bem-vindo ao nosso programa. O assunto agora tem a ver com você, meu amigo telespectador, homem ou mulher, mas vou falar para os homens agora, né? Entre 50 e 60 anos. Cada vez mais nós, homens, nos preocupamos e fica bem para as nossas mulheres, né? Historicamente, as mulheres sempre se produzem melhor, fazem diversos procedimentos cirúrgicos, estéticos. Por que a gente vai ficar nessa, né, meio largado? Então, eu vou agora falar com um dos grandes cirurgiões plásticos, vamos chamar assim, o doutor Sérgio Aluane. Por que os homens de hoje se preocupam mais do que os homens dos anos 60, 70 e até 80? O que mudou? Eu acho que, na verdade, eles sempre se preocuparam com a estética, seja nas roupas, fisicamente. Agora, a estética do envelhecimento realmente começou a crescer muito. Não era assim. Eu vejo o envelhecimento, na verdade, não era assim. Mas porque eu acredito por causa das limitações, os medos de se exporem e se sentirem não tão machos. Será que é isso? Eu vejo muito isso. Mas nos dias de hoje existe isso? Hoje não mais, mudou bastante. Mas há muito tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, eu tendia já homens que eles pediam para não estar na sala de espera com mulheres. Que criança diz aí, ele deve ser gay, alguma coisa assim. Tinha essa conotação ou não? Não. Ah, sim. A conotação deles se acharem que iam pensar que eles possam ser que eles. Que boboa. Isso é estranho. Não acredito. Isso é estranho. E isso mudou bastante. Hoje, tanto que eu tinha dias que eu atendia só homens aqui no meu consultório. Agora não. Agora não. Tudo junto e misturado. Misturam, não se incomodam mais. É o dia a dia. E aumentou hoje, eu atendo de 30% a 40% dos meus pacientes para o sexo masculino. Cada vez mais, milhões de dólares ou bilhões de dólares são investidos para descobrir métodos e metodologia de rejuvenescer o homem ou a mulher, mas sem que fique também parecendo um plástico. Isso é real? É real. Existe a indústria médica, a indústria laboratorial, investe sempre bilhões. Exatamente. Agora, o ideal é sempre ter um produto seguro, algo a fazer. Existem muitas coisas para se fazer, aparelhos, fios, preenchedores, mas é claro, tem as substâncias que são mais seguras do que outras, mais antialérgicas do que outras. Então, é sempre importante o paciente verificar e procurar saber o que realmente é seguro. Recentemente, eu não vi um amigo há quase que um ano. Encontrei com essa figura, 53 anos, parecia um menino. Falei, o que você fez? Ele não falou. Aí eu comecei a verificar se você tinha feito algum procedimento cirúrgico, não era. pele boa, esticadinha e tal, muito em off, ele me contou. E por isso que eu estou aqui. A idade é muito crítica com o homem, né? Tudo cai, né? No homem e na mulher. No homem e na mulher. Como é que chama esse tratamento que você fez, esse meu amigo, e que me fez estar aqui? E detalhe, eu vou fazer. Hoje tem que ir porque eu fiquei impressionado. Como é que chama isso? Não, esse tratamento são fios de sustentação. O fio de sustentação de pele. Mas quem inventou isso? Ele é introduzido na camada profunda da pele. Não acredito. Já existem esses fios há muito tempo. Só que a diferença é que, antigamente, eles eram definitivos, eles não eram reabsorvidos. Tem nada a ver com o fio de ouro que chamava no passado? Existia fio de ouro, antigamente, fio russo, fio búlgaro, vários nomes. Isso tudo não tem nada a ver com isso? Não, porque a diferença é que esse fio, ele é reabsorvido. Então, a segurança, ao meu ver, é muito melhor, muito maior. Ele é biocompatível com o organismo, então, com o tempo, ele vai reabsorvendo. Ele vai sumir. Ele vai sumir. Mas aí, como é que fica? Aí cai outra vez? Não. Não, o que acontece é o seguinte. Nós colocamos esse fio, ele vai sustentar fazendo um lifting, um efeito lifting na face. Ele pode também fazer o efeito de volume, preencher. Esses sucos aqui, sim. Também melhorar ou até, nas mulheres, amassando o rosto. E o outro é a regeneração dessa pele. Porque enquanto ele está lá, ele está estimulando a formação de um novo colágeno. Ele está estimulando as células que fabricam o colágeno. Então, com isso, existe uma retração da pele, uma regeneração da pele também. Sérgio, eu tenho uma dúvida. Tem contraindicação? Qualquer pessoa, tanto homem, mulher, adolescente, pode fazer? Pode, pode sim. Porque tendo a indicação, não tem problema nenhum. Ele não é um produto que tem problemas alérgicos. É totalmente biocompatível e reabsorvido pelo organismo. Ó, aqui está o fio. Eu estou vendo que ele tem umas cones. Os cones aqui. Esses cones é o que vão sustentar a pele quando você quer fazer o efeito lifting. Mas esse fio é o efeito de o que? De ácido polilático. Ácido polilático. É um polímero, tá? E polímero nós temos ele sintético ou orgânico. Ou seja, você põe, não é bem assim, mas você tecnicamente pode colocar numa posição aqui no rosto. Fazemos uma manobra para levantar a pele. E ele levanta. E fixa nos cones. E aí ele dá uma esticada. Exatamente. Cara, que loucura isso. Enquanto ele está lá, durante a reabsorção dele, que gira em torno de um ano, um ano e meio, até dois anos, ele está estimulando a tua pele também. Com o colágeno. Com o colágeno. Então, você me perguntou, reabsorveu, ele vai cair? Não, porque vai que ele vai cair. Vai dar uma levantada. Nós continuamos no processo de envelhecimento. Então, tudo vai depender de cada pessoa, de cada pele, o tipo de flacidez, se é leve, moderada, severa. Ele me contou que ficou menos de uma hora aqui para fazer todo o procedimento, saiu e foi trabalhar. Exatamente. É que ele ia no dentista, não? Que maravilha. E já sente uma diferença? Você vê o resultado imediato, esse resultado por causa do lifting. E a tendência está melhorando a partir do momento que vai provocar aquela retração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora passar para uma outra sala, né? Você vai fazer o que na outra sala agora? Nós vamos fotografar. Vamos fotografar. E depois eu vou fazer a marcação. Aonde você vai passar. Bom, eu faço questão que vocês acompanhem isso. Olha, eu vou te dizer, eu já fiz alguns procedimentos quirúrgicos maiores do que esse. Eu nunca mostrei a primeira vez para estimular os meus amigos, você que tem 55 para mais, ou 50 para mais, até com menos, né? Até com menos. Se preocupe. Depende da necessidade. Porque as mulheres estão exigentes. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Essa foto aqui é o antes, né? O antes. E qual é a finalidade dessas fotos aqui? Só para a gente entender. O antes e depois mesmo? O antes e depois. Comparação, dá para verificar os resultados. E é visível. Ainda hoje eu já consigo mostrar? Sim. Hoje, se eu fizer, você já vai ver. A vantagem desse tratamento é que você vê, tem um resultado já na hora. Doutor, na sua opinião, olhando, eu completamente sem maquiar, que já está ruim. O que vai fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Você tem um grau de flacidez, um terço médio da face, um pouco de perda do contorno do arco mandibular nessa região e nessa região do terço médio aqui mais alto, tá? Então, a minha intenção é colocar um fio desse lado, mais embaixo, para dar um contorno do arco mandibular e um outro fio nessa parte superior, na maçã do rosto, para levantar esse tecido. aqui na região cervical, você tem um certo grau de flacidez até um pouco mais do teu lado esquerdo. Eu fiz uma cirurgia há muito tempo. Mas aqui, eu deixaria para uma segunda etapa. Ok, eu pensei, desculpa, desculpa. Isso não é um procedimento cirúrgico, é estético. É um procedimento estético. Não existe cortes, não existe pontos, não existe nada disso. Nós temos que medir porque varia muito de, como eu estava te falando, tem fios de oito cones, de doze cones, de dezesseis cones. Os cones são aqueles mini-conezinhos, né? Exatamente. Então, se a pessoa precisa de um tratamento mais agressivo, tem que pôr mais cone. Não é até o tratamento mais agressivo, mas a distância de uma face mais longa, depende da distância, então eu tenho que ter mais. Eu não perguntei se dói, porque eu tenho medo de perguntar se dói. Dói? Não dói, porque aqui nós vamos anestesiar só os pontos de entrada e pontos de saída. Mas a distância de saída, curiosidade, como é que entra esse, entra com uma agulha? Exatamente. Ok, pessoal, está cancelado a matéria. Ponto de entrada, vai ser esses dois pontos, são pontos de entrada. Então, aqui entra a agulha? Isso. E ponto de saída é aqui. Pelo que eu diria, você põe e depois você puxa? Gente, eu passo, ponho a agulha por aqui, o fio vem e sai aqui. Nesse caso, eu vou passar um fio em U. Eu vou fazer de um fio duas pontas. Duas pontas, exatamente. Que é um fio de 12 cores. Com agulha? Com agulha. Eu não vou sofrer. Não, não vai sofrer. Esses fios, eles podem ser colocados no pescoço, eles podem ser colocados em outras regiões do corpo também. O supercílio também. Olha, o supercílio é só aquilo. Não, não. Mas não o corpo, né? Só o supercílio. Não, só o supercílio. Sim, eu coloco em algumas regiões do corpo, sim. Principalmente mulheres, aquelas mulheres que têm magras e com o umbigo um pouquinho caído, já que não está por causa da flacidez pequena de pele. Tudo que cai, dá para levantar. Exatamente. Eu não vou fazer piada, doutor. Vou respeitar a nossa amizade, porque se não, aí já vai virar uma brincadeira acima da mente. Vamos lá, então? Vamos lá. Senhores, aguarde. Pessoal, é o seguinte. Nesse momento vai ser feita uma sepsia, né? Obviamente que é desinfecção, né? Acosto. Como é que chama, doutor? É, uma limpeza. Uma limpeza, né? Anticéptico. Anticéptico? Para deixar o local como em cirurgia. Tá. E aí, a partir desse momento, a gente não vai poder registrar o procedimento em si. A gente optou por não mostrar isso, então você de casa vai ver depois o resultado final, somente. Valeu, tchau. Daqui a pouquinho sai um gato. Vamos e não voltam. Aí. O cara sai gravando ainda. É um zervando. Pessoal, é o seguinte. Uma hora, exatamente uma hora, eu já estou me sentindo um outro homem. Parece que é brincadeira, mas não é. Claro que eu estou com o cabelo molhado e um pouco, ligeiramente inchado, né? Exatamente. Mas é impressionante. E esses pontos que vocês estão vendo, na verdade, é a caneta, né? É isso, doutor? O roxinho e a caneta. Eu vou aqui mudar para cá, porque eu percebo que a pele que estava caída aqui, ela subiu. E ela está... E aqui, se a gente perceber, aqui está um pouquinho inchado, né? O que é isso? Exatamente. É um inchaço, é o excesso de pele que subiu e vai se acomodar amanhã, depois de amanhã. Não tem mais nada. É impressionante. Eu estou dizendo, eu sei como é que... Quer dizer, o público está me vendo sem maquiagem, sem nada. Mas é inacreditável como fica bom isso. Eu tenho que ficar agora, como é que é o pós-operatório? Porque isso aqui não é uma operação, né? É o pós-tratamento, vamos chamar assim. O importante é você não fazer movimentos bruscos, rir, movimentar com a mímica facial, aguentar um pouco. Não dormir por cima dessa região. De lado, na verdade, a região. Então, evitar a mastigação forte, sauna, sol, essas coisas. Esses cuidados, normalmente, eu peço por umas duas semanas. O Mai Tai, passo do Tardo, também não pode. Se você não for atingido, pode. Gente, na boa, é muito... Olha, é impressionante. Sérgio, parabéns. Parabéns para você. Que isso sirva de incentivo para você, que está na faixa de 50 a mais. Fala-se, pô, eu não vou fazer nenhum tratamento para ficar... Não é tratamento, é um procedimento. Procedimento estético. Um procedimento estético. E que nós, homens, deveríamos sempre seguir essa linha. Fica bonito para nós, mulheres. Eu não consegui ficar gato. Mas praticamente um Kwan Raimond. Muito obrigado. Um abraço para você. Sucesso aí. Onde eu estou? O que eu vou fazer? Que história eu vou contar? A história tem a ver com a minha curiosidade. O que é isso aqui, ó? Está vendo isso aqui? Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui vai virar sabe o quê? Ó. 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 Isso aqui vai virar... Eita! Vai virar isso aqui, ó. E claro, isso aqui depois de prensado vira o quê? O disco. Que faz parte da história, da nossa história. Não é verdade? Bom, seguinte, tem uma cena muito icônica. Põe aqui. Todo mundo comenta. É aquela cena especial. Eu já vi em todas as emissoras colocar essa cena no ar. Todo mundo sabe e você vai lembrar. Quer ver só? Acompanhe. Não, é inacreditável. Eu fico passado porque tem até os uns, são tão antigos. Olha só. Só. Já avisei que vai dar merda isso. Mas cara, vai que também, se você pegar e fizer isso, ele vai responder desse jeito. Cara, eu estou sem graça. Estou encerrando aqui a reportagem. Você viram só, né? Bom, Michel, beleza? Como é que você está, Michel? Bem. Michel, o cara que inventou o disco no mundo. Não estou brincando. Não, não. Eu fui eu. Aliás, boa pergunta. Quem inventou o disco? Como é que chamava? Ele vai chamar uma pessoa aqui para responder. Vem aqui, chama. Ô, my director. Tinha que aprontar uma coelho. Quem foi que inventou o disco? Como é que nos nasceu? Não, na verdade, a coisa veio mesmo, inicialmente, da gravação dos rolos de cera, né? Então, a coisa começou ali junto com o Thomas Alva Edison. Começou com todo esse pessoal da antiga da elétrica, né? Não, vamos falar de 1830 a 1860, né? A coisa, na verdade, começou a gramofonia. Começou, na verdade, com gravação de rolos de cera. Quem percebeu que você colocando uma agulha, saía o som. Quando a gente for pensar, falar aí de história, for querer dar alguns nomes, é perigoso, porque todos eles, na época, eram todos grandes cientistas. Mas, assim, Grambel foi um dos que começou realmente a trabalhar a sonorização, a trabalhar a frequência, a transmissão de frequência. Agora, uma curiosidade. A gente sabe, você sabe, que depois de um certo tempo, desde a década de 90, final da década de 90, estou errado ou não? Começou a acabar o disco? Exatamente em 1989. Olha, eu falei na minha cabeça, 1989. Mentira. Começou com CD, depois? MP3. MP3, depois? Streaming. É, hoje a gente é do streaming. Agora tá tudo junto, né? As pessoas têm a opção de tudo. E por que agora todo mundo tá querendo ter novamente um... É como o livro, você pode ter o PDF no seu computador, você pode ter o tablet, mas tem muita gente que não lê um livro num computador. Eu mesmo nunca consegui. Então, é uma questão que você tem... É a melhor maneira de se armazenar uma informação com qualidade e com longevidade. E nem todo mundo quer isso, mas pra quem quer trabalhar com qualidade e com longevidade, não tem nada melhor que o vinil. Vamos acompanhar como é que é o processo aqui, não? Vamos. Eu já vou mostrar pra vocês aquelas... PVC. Pellets de PVC. Pellets de PVC. São os grãos de PVC que a gente vai colocar naquela máquina que é uma extrusora. Aqui dentro, ok. E depois... Vai sair aqui como se fosse um caramelo aquecido. Ah, é isso. E aí, esse material, ele fica moldável. Ele vai ser colocado... Ele fica moldável? Olha, olha, gente, olha o caramelo. Caramelo é caramelo? É o PVC. Eu falo que caramelo é o ponto dele. Gostou? Sensacional. Bom? Ei, 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 pegadinha! Bom, depois vira o quê? Esse vai ser prensado aqui dentro, ele vai sair com essa rebarba, a gente vai colocar ele aqui nesta máquina aqui, vai tirar o refile e ele vai sair assim. Esse aqui de quem que é? Bexiga 70 e Luísa Leão. Luísa Leão. É uma cantora que fez esse compacto, essa música. O Bexiga, os parceiros do Bexiga 70. Ah, deixa eu aproveitar a oportunidade. Cadê o disco meu? Cadê o meu disco? O meu disco. Fiz uma coisa excepcional. Fui numa fábrica de disco no Rio de Janeiro, que eu não sei qual que é, e fiz um disco. Olha isso aqui, ó. Da Pitty. Sim. Aí eu mandei pra ela. Beijos pra você, sucesso sempre, o Tá Mesquita. Foi em 2016, eu não sei o que que é 7. Você não mandou, né? Eu não mandei, cara. Aliás, eu vou mandar. Foi muito bonita a dedica agora, mas você não mandou, né? E o disco, é quase igual, né? Eu vou mostrar já como é que é feito. Isso aqui é antigo, não? Tem uma rebarba aqui, né? É, a questão é que esse disco aqui, ele não passou pelo refilamento, né? Ele ainda tá com a beira. Você pegou da máquina, né? Peguei da máquina. Que aqui virou uma obra de arte, né? Olha aqui, ó. Magali. Virou uma... Aliás, Magali, vem aqui, Magali. Magali, vamos fazer o disco? Vamos lá. Começa aqui, pera um pouquinho. Vai começar aqui. Ai, ai, Magali. O que que vai acontecer aqui? Vou tirar o que, hein? Pera aí, ó. Ah, deixa eu ver. Ai, você tirou ali, deixa eu ver agora. Ai, ai! É o tamanho de um disco. Aí você vai por aonde? Só pra entender. Tem duas prensas, embaixo e em cima. Então põe agora no meio. Demora quanto tempo? Um minuto e meio, mais ou menos. Cada disco demora um minuto e meio? Por que demora tanto? Você sabe dizer assim ou sei lá? Porque ele tá prensando aí pra sair com a música. Ah, então tem a quantidade direitinho. Sim. Se eu pôr a mão ali, o que acontece? Perde a mão. Oh, que fofo, gente. Opa, tirou. Nossa. Olha, olha. Pensa só pra você tirar. Aí, tá tirando. Olha, gente. Posso pegar? Ai, ai, que é quente. Mas olha só. Ai, eu queria esse disco aqui. Eu posso levar esse? Não! Aí você vai levar ele aonde agora? Põe aqui pra quê? Pra refilar. Pra ele ficar certinho. Ah, pra cortar do lado. Pena não pegar esse. Então cortou do lado. Você já tira o disco? Já tá aí? É, que ele vem. E agora? Olha. Deixa eu ver. Não, peraí. Você não tá entendendo. Quem vai fazer? Agora sou eu. Já avisei que vai dar merda isso. Vai fazer um? Vou fazer um. Olha lá, hein. Muito cuidado com isso. Porque dá problema, mano. Magali, instrui ele. Não, porque ele passa por um treinamento, né? Ah, bom. É que nem pilotar um avião. Olha, olha o disco que muda. Mas a Magali pode te instruir como é que é. Cara, perfeito, perfeito. Então é isso aí, gente. Luva, por favor. Produção, luva. Produção, luva. Meus amigos, há mais ou menos 10, 12 anos eu tentei vender o meu carro e quase fui assaltado. Porque naquela época não tinha segurança na compra e na venda do seu carro. Fábio, meu sócio, amigo, nós somos aqui da Carflix. Resumindo, por que nós hoje somos ponto de referência em segurança para vender e comprar um carro? Segurança é tudo quando você está comprando um carro usado. Por quê? Muitas vezes você não sabe exatamente o que tem naquele carro, o que é aquele carro, né? Por exemplo, Otávio, quando você vai comprar um carro, será que você consegue, olhando o carro, saber que ele foi batido? De jeito nenhum. Então, como é que começa o nosso processo? Com uma vistoria com mais de 300 itens em que a gente olha esse carro a fundo, Otávio. A gente vê tudo nele. Você vê o carro somente para a nossa plataforma digital se ele for perfeito. Exato. A gente só aprova o carro que passa nessa nossa vistoria. E muito importante, depois que ele passar na nossa vistoria, ele passa a contar com um ano de garantia. O quê? Você sempre fala com muita propriedade. Fábio, parabéns, é uma honra. Obrigado, viu Otávio? Um prazer ser sócio. Um prazer ter teu sócio. Da Carflix, que eu repito, é ponto de referência em segurança na venda e na compra de carros. Olha, entra no nosso site, você vai ficar surpreso com a qualidade dos carros. Carflix.com.br É isso aí. Oi, pessoal. Em tempo de coronavírus, vamos aprender a lavar as mãos. Tava mexido com umas coisas ali, agora eu vou lavar as minhas mãozinhas, tá bom? Tem lavado muito a mão, não? Número um. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Se a gente fizer isso sempre, a gente evita o coronavírus e um monte de doença. Água outra, água outra, água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira, lava uma, mão, 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 mão. Tem preguiça de lavar a mão. Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. Olha aí pessoal, atenção para você que quer falar inglês, é muito importante para o seu futuro. Este site aqui, eu explico para vocês, eu considero um dos mais incríveis, um dos mais técnicos, perfeito e prático. United, o curso de inglês adequado ao seu tempo. Para você que tem interesse em se desenvolver culturalmente e melhorar o seu posicionamento no mercado corporativo, é muito importante isso, nada melhor do que falar inglês, não é verdade? Na United, você encontra um curso de inglês rápido, focado em conversação com horários flexíveis, sistema inovador, aplicativos e atenção, certificação internacional. Além disso, você pode continuar o aprendizado na sala de aula, olha isso, na hora que você quiser e puder. É muito bacana, né gente? Olha, no United On, você poderá ter acesso aos cursos modulares de acompanhamento das aulas presenciais. Isso aí é top. Pessoal, é o seguinte, procure a nossa escola mais próxima e fale inglês de forma definitiva. Fale inglês, faça United. Fica a dica para vocês. Bom, meus amigos, já estou preparado. Ó, tô pondo aqui. Agora, pode alcançar aqui. Aqui? É aqui? É esse. Acate os dois juntos e segura a mão. Aê? Vai. Vai ficar mais ou menos umas três horas aí segurando. Eita, ó. Bom Senhor Jesus Nazareno. O pai. Soltei. Aê. Essa aqui vai para a minha coleção. Não, vai para a minha coleção. Sou colecionista. Porque eu sou colecionista. Porque eu tenho coleção de fotos. Você acha que eu sou colecionista? Não, colecionista é um colecionador. Ah, olha aqui, ó. Gente, olha isso. Já está prontinho. Então, isso aqui eu vou fazer assim, ó. Sabe por que eu vou fazer assim? Vai virar um... Se você deixar, a hora que esfriar, ele vai esfriar. É, vai ficar um pratinho. Mas não é legal? Você nunca fez nada disso aqui? Olha aí, ó. Ah, elas fazem direto o artesanato com as coisas que sobram aqui. Olha aqui, gente, ó. Você molda? Você molda? Você molda? Vai cinzeiro. Cinzeiro para charuto. Espera aí, ó. Cinzeiro para charuto. Eu tenho charuto lá em casa. Gente, olha aqui, ó. Pronto. Ó. Está vendo como é que é? Olha que legal isso, gente. Você que está em casa agora, ele está perguntando assim. Mas quem está se é louco? Sou. Sou louco. Completamente louco. Se eu estivesse louco, não estaria 35 anos no ar. Aí, ó. Pronto, aí. Pronto. Se por acaso eu tenho uma música, toquei, quero mandar fazer um disco, você faz aqui. Eu poderia fazer aqui na Avenir Brasil. A questão é, toda a música que a gente faz aqui é um fonograma. O fonograma tem um registro como se fosse um RG, um número de documentação. Então, você tem que registrar a sua música. Registrar a música. Tirar um ISRC, que é como se fosse o RG da música. Ah, mas você não faz qualquer um, não? Não, não posso. Eu sabia disso. Não, porque isso aqui é propriedade intelectual de alguém. Eu não posso prensar qualquer coisa. E se você prensar qualquer coisa, você vai ser punido por isso. Sim, eu não prenso qualquer coisa. Porque antes de você fazer o disco aqui, você tem que chegar com uma documentação, dizendo que aquele disco, por exemplo, esse disco ser feito aqui, tem que ter uma liberação do fonograma e do direito autoral. Então, teoricamente, você pode fazer qualquer áudio, contanto que você tenha a liberação dos direitos de fonograma ou de autor. Ó, gostei desse aqui. Pode levar esse. Aqui. Não sei se tem mais santo, mas... Tá quente, né? Tá quente. Tá quente. Peraí, levanta a bola aqui. Tem uma piru. Levanta a bola aqui. Tá quente? Tá quente? Tá quente. Tá quente. Tá quente. Você vai ficar com ele três dias, tá bom? Fica o mês inteiro. Quer ganhar uma graninha? Vai ficar com o mês inteiro. Ah, meu Deus. É, dá um comestão, dá um cachezinho. Olha que legal, olha. Esse disco aqui tem um problema aqui, nesse local. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui dá uma diferença. Você vê disco por disco, querida. Como é que é teu nome? Bianca. Bianca. Parabéns, Bianca. E olha só, gente. Repito, é muito complicado isso aqui. Então, isso foi reprovado, né? Não é de chuva. Chegou novo aqui, não? Sim. Chegou novo. Tá duro ainda. Tá quente ainda, hein? Tá quente. Tá quente ainda. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se eu aprovo. Você vê o disco inteiro? Você vê o disco todinho? Então, quando ele sai da prensa que ele tem alguma deformidade, a gente traz aqui pra ver se essa deformidade atrapalha no áudio. Quer dizer, a primeira vez, a primeira coisa é lá embaixo. É, de primeira visão, né? É, pra ver o áudio. E você vê a música, você decorou, decora todas as músicas. Algum sim. Parabéns, por favor. Eita, só uma ideia do que é você fazer o disco. Disco não é uma coisa assim simples. Parece simples, mas não é. É arte. Muito emocionante você, eu aqui, numa fábrica de vinil, ouvir Pink Floyd em 1987. Vocês não têm ideia. A emoção de ver isso aqui. Não adianta. Parabéns, viu? Oh, cara, eu tô até chorando aqui. É porque na época eu comecei a fazer televisão, cara. Não, eu comecei a fazer televisão. A gente usa pra proteger o disco, mas como ele tá chorando. É, gente. Eu vou explicar pra vocês por quê. Em 87, eu ouvi a Pink Floyd e queria fazer televisão. Eu ouvi isso aqui, ó. Você acha que... É. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto